O que é o artilheiro? Isso acho que não é uma responsabilidade que eu carrego, mas eu fico feliz pelo número de jogadores que nós temos e todos fazendo gol. Então acho que vários atletas estão tendo oportunidade, todos estão contribuindo. É natural o atacante ou o atleta que joga mais próximo do gol e torcemos para que o artilheiro seja o Arthur, seja o próprio Safira. Então assim, tem vários atletas aí que podem carregar essa responsabilidade de ser artilheiro. Eu acho que estou procurando aproveitar as oportunidades que eu estou tendo e estou super feliz. E aí nós temos dois jogos em casa, o papel do torcedor pode ser importante para empurrar o time para quem sabe as primeiras posições? É, nós temos dois papéis, dois jogos importantíssimos agora dentro de casa. Saímos de uma vitória, de um jogo tão difícil fora de casa. E a gente precisa continuar com essa performance dentro de casa, com bons jogos, bons resultados. É isso que nós esperamos agora nesse decorrer desses dois jogos. Já falou com o Gabriel sobre a comemoração? Não, eu não falei com ele ainda não. Apenas eu vi um vídeo depois que ele acabou mandando para mim, da comemoração que ele acabou fazendo. Mas eu estou super feliz nesse momento que a gente está vivendo junto. Tem sido muito legal essa parceria que a gente está tendo. E estou feliz, estou feliz por ele, estou feliz que acabou dando certo. Na minha saída aqui, ele cogitou disso, papai, você vai fazer o gol e quero que você faça essa dança, essa comemoração. E eu fiquei nessa responsabilidade. Quando eu acabei fazendo o gol, eu lembrei dele logo no início. Daí eu tive que cumprir, apagar essa comemoração que ele acabou fazendo. E a cada dia que eu chego em casa, ele tem procurado me surpreender. Ele está me surpreendendo a cada dia, porque tem buscado fazer algo diferente. Vamos ver agora o que vai ser a próxima.